Nesta sexta-feira, em Pato Branco, os alunos soldados do curso de formação de praças do 3º Batalhão de Polícia Militar participaram de aula prática e ensinamentos técnicos sobre munições e balística da disciplina de estudo do armamento e munição, com demonstrações práticas de armas e munições de todos os calibres utilizados na Polícia Militar do Paraná e os efeitos na balística terminal com diversos corpos de prova. O instrutor, capitão Tiago Cross de Moura, comenta que os treinamentos visem integrar os alunos de armas de fogo, prepará-los para o manuseio desses importantes instrumentos na atividade policial, bem como prepará-los para verificar na prática os efeitos balísticos do armamento que utilizarão durante a carreira. O 3º Batalhão agradece ao Corpo de Bombeiros de Pato Branco pela presença do CIAT, a empresa General Armas pelo Esforço e Disponibilidade do Espaço Físico, Armamento e Munições, a fim de proporcionar excelência da instrução e também o empenho do instrutor Alexandre Dalpra Bussolaro, que acompanhou e auxiliou durante toda a aula.